Hoje em dia, muita coisa do seu trabalho e da escola está no seu celular. Muitas vezes você quer complementar esse trabalho, esse estudo em casa. E aí, imagina só essa situação. Você apenas pega o seu celular, pluga aqui na entrada e apenas com um monitor você tem acesso a um desktop para que você tenha uma tela maior para trabalhar de forma mais produtiva. Isso chama-se Samsung DeX e é o que eu vou te mostrar nesse vídeo. Então, para você que já está curioso, carimbe esse like e vem comigo! Como vocês podem ver, eu tenho aqui na minha mesa vários dispositivos para montar uma workspace minimalista. E a dica que eu vou dar é que essa semana, até o dia 27, o Aliexpress está na semana de aniversário com até 70% de desconto em vários produtos. E muitas das coisas que eu vou mostrar nesse vídeo, eu vou colocar o link na descrição. Porque para você montar essa workspace, você vai precisar de um hub, uma dockstation como essa. Não são todas, tá gente? Então, eu vou colocar na descrição as minhas recomendações. Essa daqui oferece três entradas USB de acesso rápido, USB 3.0. Eu tenho entrada também para fone de ouvido, mas a gente vai se conectar com o celular via Bluetooth. Do outro lado, eu tenho uma entrada VGA, que a gente não vai usar. A gente vai usar a entrada HDMI. Uma entrada para cabo RJ45 para internet, mas também não vou utilizar. E do outro lado, isso aqui é bem útil. Uma entrada para cartão micro SD e uma de SD card, para a gente ter acesso aí também a cartões de memória. E uma entrada tipo C, que vai fazer o carregamento do nosso celular ao mesmo tempo que a gente utiliza. E aí, para ficar tudo minimalista, eu vou recomendar também para vocês um teclado Bluetooth e um mouse Bluetooth. No meu caso aqui, eu estou utilizando o Logitech K780, que é o que eu já tenho aqui há bom tempo em casa. E o bacana é que eu posso colocar o celular, olha como vocês podem ver, ele acaba ficando preso aqui na base. Então, ele fica inclinado para mim. Eu consigo utilizar ele como webcam, então, ao mesmo tempo que eu estou utilizando o Samsung DeX. Então, se eu estiver fazendo um Google Meet, eu utilizo ele, já está a câmera frontal para mim. Ao mesmo tempo, pessoal, como vocês podem ver, o celular fica totalmente disponível para que eu possa usá-lo, tá? Então, eu posso clicar em qualquer aplicativo aqui e utilizá-lo normalmente. Eu não fico limitado ao que está apenas na tela do monitor. Eu tenho, na verdade, duas telas. A tela do celular e a tela também do monitor. E aí, uma outra coisa que eu gosto muito é de um fone de ouvido sem fio Bluetooth. Bluetooth também está conectado com o celular, tá? Então, aqui eu não tenho fio. Se eu quisesse colocar fio, tem a opção de plugar um cabo P2 ali no meu hub USB. Mas, para a gente ficar livre de fio, quase totalmente wireless aqui, eu vou recomendar esse fone de ouvido que está na descrição, que é um fone da Edifier. Eu não lembro o modelo agora, mas eu acho que é o W800. Mas eu vou colocar na descrição. Muito bom, muito confortável, tá? E eu estou utilizando também o mouse da Logitech sem fio. Pessoal, como vocês podem ver aqui, olha só, acho que está pegando na beiradinha aqui do vídeo. Eu coloquei os dois dangles do teclado e do mouse Bluetooth, certo? E, ao mesmo tempo, aqui eu pluguei a entrada HDMI. Ou seja, a gente tem a entrada HDMI do monitor, que vai diretamente aqui no nosso hub USB, tá? E aí, eu coloquei o carregador, para quê? Para dar a carga ao mesmo tempo que a gente utiliza o celular. Bertão, vai esquentar o celular? Olha, vai depender muito do que você está fazendo e do seu ambiente de trabalho. Muitas vezes, a gente está numa onda de calor agora, no verão, às vezes está um tempo bastante quente. Depende muito de onde você está trabalhando. E aí, eu posso recomendar para vocês também alguns coolers, que vocês colocam na parte de trás do celular. Ou, às vezes, você pode colocar até um ventiladorzinho pequenininho. Mas, depende também do seu celular e do que você está fazendo. No meu caso, estou utilizando aqui o S24 Ultra. Mas, vamos responder algumas coisas, primeiramente, sobre a DeX. O que é o Samsung DeX? Samsung DeX, pessoal, nada mais é do que uma estação de trabalho com uma interface de Windows. Só que não é o Windows, tá? Chama-se Samsung DeX. Ele simula uma interface operacional de desktop. Onde você tem acesso a praticamente uma tela maior para fazer tudo de forma mais produtiva. Quais são os modelos Samsung que oferecem o Samsung DeX? Tem muitos modelos, tá? Mas, a gente vai resumir. Nos celulares da linha S e da linha de dobráveis, a linha Z. Os tablets também não são todos os tablets que oferecem o Samsung DeX, tá? Para você verificar se o seu celular tem acesso ao Samsung DeX, nas configurações, vocês veem justamente aqui em aparelhos conectados. E aí, vocês vão ver essa opção chamada Samsung DeX. E aí, você tem essa opção de iniciar automaticamente quando você pluga o HDMI, como eu fiz aqui neste vídeo. Ou então, você pode deixar desplugado e aí você vem manualmente nessa opção do Samsung DeX, tá? Dá também para conectar sem fio a um televisor, por exemplo, uma Smart TV. No caso aqui, a gente está utilizando o hub diretamente no celular. Vai rodar muito mais liso e para o que a gente quer, né? Que é a nossa proposta de mexer em planilhas, coisa de trabalho e de estudo, é a melhor opção. E o bacana de você trabalhar com o Samsung DeX é justamente isso. Digamos que você gosta do workspace do Google, das ferramentas do Google. Então, você tem toda a praticidade de você utilizar, por exemplo, o aplicativo de planilhas do Google. Ele está aqui totalmente normal, como você acessa no PC normalmente, tá? Aqui, então, eu abri o Google Chrome e abri aqui o aplicativo de planilhas. Se eu quiser, por exemplo, abrir o Google Agenda, também normalmente, olha só, o Google Agenda. Tem aqui os documentos do Google, se eu quiser abrir, por exemplo, um Word, né? Que seria o Word do Google, chama-se documentos, né? Então, vou clicar aqui, por exemplo, no modelo de carta, olha só. Então, não tem delay, como vocês podem ver, fica muito prático, né? Olha só, trabalhar praticamente um PC com o seu celular, tá? Ah, eu gosto de apresentações também, né? No caso da Workspace do Google, você também tem o aplicativo para fazer as suas apresentações. Para navegar na internet, mesma coisa, pessoal. Você também pode abrir, por exemplo, seja aqui o Google Chrome ou Samsung Internet, você pode mudar para visualização para simular o PC, né? Para quem não sabe, é os três pontinhos aqui no final. Aí você vem na opção para computador e basicamente, olha só, é a mesma coisa que você vai acessar caso você esteja acessando via Windows, via um PC normal, né? Então, vou clicar aqui, olha só. Olha só, aqui inclusive é o vídeo que eu fiz do Good Lock, então essa semana a gente continua com a série Good Lock, com o segundo episódio. Então, você tem acesso normal, tá? Ah, Vertão, eu gosto de utilizar o Canvas normal, cara. Você pode utilizar o Canvas normalmente aqui, então fica muito mais prático. Eu acho que eu já convenci vocês que praticamente é uma mão na roda você ter o Desk para você utilizar na sua casa, né? Agora, o que é legal, pessoal, é que você não precisa ficar limitado ao Workspace do Google. Caso você utilize, por exemplo, você é habituado com as ferramentas do Windows. Então, você também, caso você assine o Windows, você tem o Microsoft 365. Então, a gente pode pesquisar aqui, ó, eu tenho o Microsoft 365, né? Então, vamos abrir ele aqui, olha só. Então, eu tenho aqui Microsoft Teams. O Dex, ele é muito útil também para quem utiliza para trabalho, para seus funcionários, porque você não precisa ter um celular para o seu funcionário, mais um notebook ou um computador. Você põe na mão do funcionário apenas o celular. Quando ele chegar no escritório, ele pluga no monitor e continua o trabalho de uma forma mais produtiva. Então, tem essa questão também na área de empresas. Então, no caso do Windows, o Microsoft Teams é uma ótima ferramenta. O Outlook, a gente tem aqui, se você preferir, o navegador, o Edge. E também as ferramentas próprias do Windows, né? Então, a gente tem aqui, vamos abrir aqui, olha só. Eu tenho aqui o Word. Então, normalmente aqui, eu vou abrir aqui até um modelinho aqui, mas poderia abrir um trabalho meu já aqui, ó. O Word normal. Então, aqui, ó, Ctrl, né? Que é o Ctrl e a rodinha. Diminui aqui o Zoom. Aí, tem várias teclas de atalho. Então, Alt, Tab faz aqui a alternância entre outras abas, tá? Então, se você quiser alternar aqui, funciona normalmente, tá? Se você utilizar o OneDrive, que é o serviço na nuvem do Windows, também fica muito fácil você utilizar. Então, tudo que está na nuvem, você tem acesso fácil aqui, inclusive ao Excel, aos arquivos que você faz no PowerPoint. Como vocês viram aqui, pessoal, eu utilizo o monitor Ultra Wide, né? Então, eu tenho essa praticidade também de dividir minha tela em duas. Então, fica mais prático. Eu posso, por exemplo, deixar dividido em duas telas e trabalhar ao mesmo tempo em duas telas. Então, eu tenho aqui, ó, meu PowerPoint e ao mesmo tempo eu navego aqui no meu Canvas para fazer aquela minha arte, algo do tipo. Tudo, pessoal, utilizando o celular. Como eu falei, o celular pode ficar desse modo, né? Com a tela ativada. Então, eu posso deixar no aplicativo, por exemplo, no WhatsApp, algum aplicativo que eu utilizo com mais frequência, tá? Ele está assim porque está na horizontal, tá, gente? Se eu deitar, ele volta normalmente, tá? É que eu deixei ele na horizontal aqui. E aí, se eu quiser, eu posso desligar ele também, tá? Então, eu posso deixar ele desligadinho aqui, ó, com a tela desligada. Isso vai poupar mais bateria. Então, como vocês podem ver, olha só, aqui eu vou acessar a minha bateria. E aqui tem umas coisas legais que eu vou dar uma dica para vocês, tá? Então, como vocês podem ver, ó, a bateria está completa, está 100%. O celular não está quente, tá, pessoal? Só que aqui eu estou no ar-condicionado. O hub está morno, mas normalmente é o hub que acaba esquentando mais do que o celular. Mas, como eu disse, se você achar que o seu celular está esquentando bastante, evita deixar ele deitado, coloca um cooler. Eu vou fazer algumas recomendações de cooler para que você possa resfriar ele ao mesmo tempo que você utiliza. Ou você deixa um ventiladorzinho ali para ele, tá? Mas aqui, no caso do S24 Ultra, está saindo muito bem, tá? Uma coisa que você pode fazer também, no caso do Samsung, vou dar essa dica aqui para vocês, não vão ser todos os Samsung, tá, gente? Só alguns. Só que aqui, em Assistência do Aparelho e Bateria, olha só, a gente vem na parte de Bateria. Aí vocês vão entrar em Proteção da Bateria. Repara que vocês têm dois modos. O modo básico, que ele vai carregar até 100%, e aí ele vai deixar cair a 95% para depois carregar a 100% de novo, tá? Então ele deixa cair para não ficar sempre carregando apenas 1%. Isso é melhor para a bateria, tá? E aí você tem a opção aqui, olha só, que é o máximo. Ou seja, a sua bateria, ela só vai ficar carregada até 80%. Isso significa o quê? Que ela vai descer, ou seja, você está utilizando, vai acabar a bateria até 80%, e aí ele fica mantendo essa carga em 80%. E aí outra coisa legal, se você utiliza também os aplicativos da Adobe. Então, por exemplo, se você gosta de digitar, o Adobe Rush é uma versão mobile, então aqui ele vai abrir como se fosse a versão mobile, só que bem maior, né? Ou seja, para você editar um vídeo aqui, fica tudo melhor, porque você tem uma timeline enorme aqui, olha só. Então fica muito mais fácil você fazer os cortes, fazer toda a sua edição, né? Para quem não sabe, eu jogo tendo de mesa, né? Então, eu sou esse de amarelo aqui, jogando tendo de mesa. Então, eu gosto de editar meus vídeos aqui. Fica muito mais produtivo, né? Olha só, você tem aqui a opção, vem aqui, dou corte, visualizo. Então, se eu quiser mexer qualquer coisinha, posso aqui mexer com o mouse, fazer o corte adequado, trabalhar com camadas. O Adobe Rush é bem bom para isso. Para quem não assina Adobe, saiu o estúdio agora para One UI, né? Então, para One UI 6.0, a gente tem agora também o aplicativo de edição. Então, fica mais fácil também de você editar. Deixa eu colocar ele em tela cheia aqui. E aí, você pode editar também, ó. Normalmente aqui, ó. Então, esse aqui foi um evento que eu fui lá na Samsung. Opções para quem quer editar, não faltam. Também tem o CapCut, né? Que é um aplicativo grátis para edição. Eu fiz uma enquete aqui no canal. Mais de 53% das pessoas falaram que tem um celular da linha S. Todos vocês têm acesso ao Samsung DeX. Como vocês viram, com poucos dispositivos que vocês podem aproveitar agora na semana de aniversário do AliExpress, vocês conseguem montar um workspace aí que vai te deixar um ambiente bem minimalista na sua mesa, onde você chega, pluga apenas o seu celular e sai trabalhando em uma tela muito maior para te trazer produtividade. Como vocês podem ver, não é nada demais. E aos pouquinhos você vai agregando mais dispositivos ao seu setup, beleza? O único item que eu não falei foi essa luz aqui, que é bem legal, porque como vocês podem ver, tem a luz fria. E quando eu dou um toque, ela tem a luz quente. Ele é touch dos dois lados. Do lado de lá, ela controla o RGB que fica na parte de trás. E quando eu dou um toque aqui, olha só, ela vai mudando a questão da temperatura. Então, se eu quiser uma luz mais quente, ou se eu quiser uma luz mais fria, ela ilumina em 45 graus, então é perfeita para quando você quer trabalhar no seu quarto com a luz apagada, ela vai iluminar bem ali diretamente onde está seu teclado, o seu caderno de estudo. Então, vai ficar um ambiente bem legal para você trabalhar. Esse link também eu vou colocar aqui embaixo na descrição, tá? E aí, para qualquer coisa que vocês estejam procurando, tem uma outra dica aqui. Porque quando você importa, tem o risco de taxação, que na verdade agora já está sendo taxado no próprio Aliexpress, né? Por conta da nova taxação. Mas vocês podem vir aqui e apertar aqui, olha, local de envio Brasil. Para o Brasil, todas essas opções que estão mostrando aqui para a minha tela, que eu pesquisei por Dockstation, elas são enviadas diretamente do Brasil. Então, eu não tenho a questão da taxação internacional. Só que essa promoção de aniversário até 70% off, como vocês podem ver, dura até o dia 27 de março, à meia-noite. Então, seja rápido! E agora que vocês conhecerem um pouquinho mais do Samsung Dex, é fazer esse trabalho, esse exercício. Vale a pena para mim, para os meus estudos, para o meu trabalho, eu ter essa workspace minimalista. Vou ter que abrir mão o quê? De um notebook, de um PC, que ia sair muito mais caro, e faço investimento em um monitor e alguns dispositivos, como o mouse, o teclado, o Bluetooth, para deixar tudo ali já na minha mesa. Cheguei do trabalho, cheguei da escola, pluguei o fio, posso continuar ali aos meus afazeres, com uma tela maior e de forma mais produtiva. Mas eu quero saber também os comentários de vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desejo tudo de bom, um forte abraço e... Tchau!